Olá amigos e clientes, tudo bem? Tudo certo com vocês? Olha só, bem rapidinho aqui, um vídeo rápido, tenho esse apartamento de três dormitórios que é uma das melhores oportunidades de negócio do bairro Navegantes Avenida Ubirajara, em Capão da Canoa, tá? Um apartamento todo amplo, um living gigantesco, uma cozinha ampla, a lavanderia então nem se fala, vocês vão ver na sequência. Não tem lavanderia como essa, cozinha, living, vocês vão encontrar em apartamentos de mais de um milhão de reais. E esse, eu vou falar no final do vídeo, mas é uma barbada, tá? Imóvel realmente com preço muito bom. Ele é de frente, leste e norte, tá? Sol da manhã, bem iluminado, bem arejado, essas aberturas aí na lateral abrem muito. Então é um apartamento realmente diferenciado, 100% rebaixado em gesso, o imóvel tem mais de 150 metros. Olha a lavanderia que eu falei. Olha o tamanho, ela vai mais um pouquinho para a esquerda. No vídeo talvez vocês não tenham ideia, mas é fora do padrão, tá? Do litoral e até da sua cidade aí. Tá, uma cozinha bem ampla, faz a bancada aqui, tem a churrasqueira. Olha essa imagem do living aí, muito bacana. Dá para fazer três ambientes assim com espaço de sobra, de sobra, tá? Vamos dar uma olhadinha nos quartos aí na sequência. Então, três dormitórios com suíte, tá? E lavabo. Acabei não mostrando o lavabo aí no vídeo, tá? Falha minha. Aí o banheiro aqui para os dois dormitórios. Olha o tamanho dos dormitórios também, bem amplos, tá? Como eu disse, é um apartamento fora da curva, fora do padrão. Oportunidade, tá? Antes, agora a gente já está indo para o final do vídeo. Vou falar o preço aqui, ó. 600 mil reais, tá? Ah, cara, nessa... Quem está olhando imóvel sabe nesse tamanho. Estão olhando imóvel aí com valor maior e imóvel menor. Aí, esse imóvel é um apartamento que fica num prédio de esquina. Ele é de frente, leste e norte, tá? Mais de 150 metros. Enfim, maiores informações vou deixar aí abaixo do vídeo. Fiquem com Deus. Fui!